Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina pá Quando abre os olhos e me vê o trono, o dia já se mudou, razões pra ir e freio, cheio aos milhões Odeio você. Odeio você. Odeio você. Odeio você. Odeio você. Odeio você. Odeio você! Mãe, eu fugi, mãe. Eu fugi. Você tá fãando de um homem casado. Você tá perdida. Você tá perdida. Mariana, Mariana, a sua filha amava esse rapaz. Do demônio, mãe. Eu tava nos braços do demônio. E eu teria sido dele se o pai não tivesse aparecido. Vadia. Eu não quero, senhora, mãe. Minha filha. Minha filha louca, me solta. Eu vou te dar uma coisa que tu tá pedindo faz tempo. Me solta. Você é o seu mesmo que não ia ter troca. Que idiota que você é humano, Ricardo. Você também é humano. Ai, meu cabelo não. Diga o que fazer, então. São memórias tão reais. O que? Agora você passou de limites. Ainda mais com um trunfo desses. Tem um montana no ventre. Estranho. Cretino. Tia. Você tá se esfregando no meu marido. Sai da minha casa. Sai. Não, 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 papina. Acerta. Brato de canalha. Cafajé. Público anunciar. Pra quem quiser ouvir. Aquele sacerdote tem esbolado. Fora. Fora do meu tempo. A mulher aos seus pés. Ah, não vai me dizer que aquilo era o seu alto. Eu não tinha me dado o golpe. Mostra. Homem dispensível. Me traiu desde a nossa luz. O que foi que você fez, Isabela? Mãe, aquela traidora que me acelou a pio. Alguém fio. Agora vai ter o que merece sua mexera. Com corosa. Chega. Onde eu vou estar à altura dela? Só roubando. Não fala mais da Lenita. Eu te proíbo, hein? O que aconteceu? Cuida. Cuida.